Alô? Oi, eu podia falar com o Maurício? Poderia ser o Adilson também? Vocês ligaram aqui sobre tocar na festa, né, cara? E aí tô retornando pra ver como é que... Mas é no Arena Cultural, né? Onde é que é esse palco? Pô, cara, que massa mesmo! Isso é garantido, né? Já posso contactar a galera? Beleza, então! Massa mesmo, olha a força aí! Tchau! 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 Parafúcio, rocker, ela Jovem do peguinho, eu não sou mais dela Grave, grande, velho Jovem do peguinho Eu não te esqueci, eu não te esqueci Eu não te esqueci, eu não me mereço, eu não me mereço Eu não me lembro de recuarela Aconteceu uma ferida E você veio com Deus, meu Deus, meu Deus Eu não te esqueci, eu não me lembro de recuarela Eu não te esqueci, eu não te esqueci Eu não te esqueci, eu não me lembro de recuarela Eu não te esqueci, eu não me lembro de recuarela Eu não te esqueci, eu não me lembro de recuarela Eu não me lembro de recuarela Eu não te esqueci, eu não me lembro de recuarela Eu não me lembro de recuarela Eu não te esqueci, eu não me lembro de recuarela Eu não te esqueci, eu não me lembro de recuarela 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.